Dois suspeitos de assalto foram espancados pela população na noite desta quinta-feira. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O caso foi atendido por policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária. Segundo testemunhas, a dupla estava realizando assaltos em frente a uma agência bancária na Avenida de Jauma Batista. Esta testemunha falou sobre o caso. Aí a gente conseguiu na Avenida de Jauma, pegou um V8, na hora que entrou no Maceió, ele foi entrar aqui para o bairro e a gente conseguiu pegar ele pela população. Os assaltantes foram perseguidos. Um foi capturado nesta rua, o outro foi pego em uma rua próxima. Após serem imobilizados pela população, iniciou uma sessão de espancamentos. Os dois ficaram tão feridos que precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Com o suspeito capturado na rua Jorge Berde, estava a motocicleta utilizada para os assaltos e o material roubado. O suspeito, que foi agredido na rua Dias Gomes, chegou a ser esfaqueado. Os dois foram atendidos pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levados até o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto.